Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de questão comentada da Banca IBAM para o concurso de Saco Arema, desta vez com o tema Concordância Nominal. Já temos pacotes de videoaulas disponível para compra e também já iniciamos nosso acompanhamento focado neste concurso. Saiba mais lá no meu Instagram, Bela Escrita. Vamos nessa? Questãozinha de número 1. Vamos aí à nossa questãozinha de número 1 da Banca IBAM. Isso mesmo, vamos resolver aí questões da Banca IBAM. Das alternativas a seguir, assinale a incorreta no que se refere à Concordância Nominal. Então vamos lá, vamos aí resolver essa questãozinha de Concordância Nominal. Letra A. A bebida está inclusa no valor da conta. Aqui está tudo ok, né? A concordância está correta, não tem nada equivocado, mas a questão que era a incorreta. Então quando você se deparar com esse tipo de questão, a incorreta, a inadequada, salvo, exceto, esses termos assim, já sublinha, já destaque na sua prova para você não cometer nenhum equívoco, tá? A letra A está correta, então não é o meu gabarito, eu quero a incorreta, beleza? Letra B. O menino que conheci era muito simpático. Tudo ok, tudo concordando perfeitamente. Letra C. Dois dinastas fortes venceram a competição. Então, tá legal aqui, ó, temos substantivo, numerais aqui no plural, adjetivo no plural também, concordando, venceram também está no plural, tudo direitinho, concordando, a concordância está ok. Mas na letra D temos um problema. Que tomates barato. Olha essa palavrinha aqui, ó. Essa palavrinha barato, tá? Ela pode funcionar, ora como adjetivo, ora como adverbo. Depende ali de como ela está inserida na oração, né? Da relação que ela estabelece com as palavras a que está ligada, beleza? A gente sabe que em língua portuguesa, várias palavras podem se comportar de formas diferentes dependendo de como elas são empregadas, né? A classe gramatical, né? A classe gramatical pode variar ali dependendo de como ela está empregada dentro de uma oração, beleza? Então, barato pode ser um adjetivo. E quando ele é adjetivo, né? Já que adjetivo é uma classe variável, que sofre variação ali, né? Pode ir para o plural, por exemplo. Quando ele é adjetivo, ele vai poder fazer sofrer a variação. Ele vai poder ir para o plural, por exemplo. Mas barato também pode ser um advérbio, tá? E quando ele é um advérbio, já que advérbio é uma classe invariável, ele não vai sofrer variação, porque a classe gramatical do advérbio não sofre variação, tá? Então, aqui a gente vai analisar a que barato está ligado. Aqui a palavra barato está ligado, beleza? Vamos lá, então, aqui, ó. Que tomates barato. Observe que tomates é um substantivo, beleza? Tomates é um substantivo. E barato está dando o quê? Uma característica aqui para o tomate, né? Barato, está custando barato, né? Então, aqui, esse barato está se referindo a um substantivo. E qual é a classe gramatical que qualifica, caracteriza o substantivo? É a classe do adjetivo. Então, esse barato aqui é um adjetivo. E por ser adjetivo, ele é variável. Então, aqui deveria ser baratos. Que tomates baratos? Aí sim, estaria correta a concordância. Por isso que está incorreta a concordância da letra D. Ah, professora, me dá um exemplo, então, da palavra barato sendo advérbio. O advérbio, ele pode se relacionar com três classes. Um outro advérbio, um verbo ou um adjetivo, tá? Então, o advérbio, ele pode se relacionar com essas três classes. Perceba que ele não se relaciona com o substantivo. Por isso, isso aqui não é um advérbio, tá? O que se relaciona com o substantivo é o quê? É o adjetivo. É o caso da nossa questão. Por isso que tem que variar, tá bom? Agora, um exemplo aqui da palavra barato como advérbio. Eu poderia colocar aqui, ó. Os tomates custam barato. Veja que agora a palavra barato está se relacionando com um verbo. Aqui, ó. Eu falei que o advérbio pode se relacionar com um verbo. Então, quando a palavra barato estiver se relacionando com um verbo, ele vai ser o quê? Essa classe gramatical da palavra barato vai ser o quê? Advérbio. É um exemplo que eu acabei de dar aqui, tá? Mas, no caso, em questão, barato aqui na questão está se relacionando com um substantivo. E, por isso, ele é um adjetivo. Beleza? Tudo depende das relações, né? Com que palavra ele está se relacionando. E você precisa entender aqui, conhecer a base, né? Quais são as classes gramaticais que são variáveis? Quais são as classes gramaticais que são invariáveis, né? Lá no meu Instagram, Bela Escrita, eu tenho um mapa mental que vem destacando justamente as classificações das palavras, né? Das classes gramaticais. Quais classes são variáveis? Quais classes são invariáveis, né? E a definição de cada classe. Então, procura lá no meu Instagram que você vai ter acesso a esse mapa mental que vai te ajudar muito. E, por exemplo, você resolveria essa questão. Simplesmente sabendo qual é a classe que sofre variação e qual é a classe que não sofre variação. Beleza? 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 A CIDADE NO BRASIL